Luiz Eduardo Magalhães, tá aí ó, foi daquela chuva de ontem, o cano aqui quebrou O cano de abastecimento das casinhas populares, aqui do Santa Cruz, o pessoal provavelmente deve estar sem água Aí tá aí ó, segundo a prefeitura de Luiz Eduardo, vem cá Por mais de 3 milhões, a pavimentação asfáltica e drenagem da rede de esgoto E tá aqui ó, pavimentação asfáltica e drenagem da rede de esgoto Segundo a entrevista aí com o secretário de infraestrutura, Marciano Pauletti, deu Que o mais difícil já tinha sido conseguido, que era o processo licitatório e a liberação da verba Aliás, manilhas, logo ali em cima tá aquele caminhão, terminou o asfalto E era pra ter chegado aqui, né, já tem um ano mais ou menos, essa obra e o prefeito ainda nada E são mais de 3 milhões, segundo eles, né, um vídeo na qual a prefeitura postou na rede social E tá aí parado, ó Tá aqui o buraco, buraqueira retada A situação daqui se encontra melhor do que muitas ruas daí Mas a nossa indignação é que o dinheiro já foi liberado E a rua se encontra aí parada dessa forma Valeu Tchau 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 Tchau